O meu pai, ele sempre foi meu incentivador no piano, ele escutava meus estudos, deitado no sofá depois do almoço, ele falava, toca Mozart, toca Beethoven, aí eu tocava os estudos, coisa que ele nem conhecia, mas ele gostava, porque o meu avô, o pai dele, era músico. Aos 72 anos e diagnosticada com Parkinson, Marina Lazzarini já não toca piano com a agilidade dos tempos de menina, mas a música clássica continua sendo a sua paixão, e é por isso que esse episódio começou ao som de Chopin, o compositor predileto dela. A Marina também tem outra paixão, que tem mobilizado suas energias, ela quer tirar do papel a associação vida plena com Parkinson. Uma iniciativa que vai reunir profissionais e pessoas com Parkinson em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde ela mora. Agora eu me dedico a isso, a minha vida, eu me dedicar a essa associação, vou fazer o que eu puder para diminuir o sofrimento das pessoas que me fazem. É uma doença ingrata, ela é ingrata. Um dia se está bem, outro dia não está, é uma constante dúvida. Não sei se eu vou acordar bem, não sei se eu posso marcar o compromisso para as quatro horas, porque às três e meia eu começo a tremer, o médico começa a não fazer efeito. Então é o dia a dia, mas eu tenho muita fé que muita gente vai aproveitar essa oportunidade e se cuidar. Olá a todos, eu sou a Carolina Salles Carvalho e esse é o Vivo com Parkinson, o podcast da Rede Amparo que informa contando histórias que vão além da doença. Um projeto do CEPID Neuromate, centro de pesquisa, inovação e difusão em neuromatemática com apoio da FAPESP. Em cada episódio, um tema diferente. Em todos eles, os comentários da doutora Maria Elisa Pimentel Piemonte, fisioterapeuta, docente da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da Rede Amparo. Olá, eu sou a Maria Elisa. E nossa conversa de hoje, nesse primeiro episódio da féria de podcast da Rede Amparo, é sobre o diagnóstico da doença de partos. E temos a companhia de Marina Lazzarini e Valter Amoral, que compartilham conosco suas histórias. Quem também participa desse primeiro encontro é o doutor Henrique Ferraz, professor de Neurologia da Escola Paulista de Medicina e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Mas a nossa conversa sai muito além do parto. É uma conversa sobre como pode ser angustiante a busca por um diagnóstico para doenças que ainda não têm um teste, não têm um exame definitivo para se fechar o diagnóstico. E mais, sobre como é chegar ao diagnóstico de uma doença progressiva, incurável e seguir em frente. Então, aumente o volume, abra o seu coração para conhecer a história da Marina e do Valter com o par. Muito bem, vamos lá. Começamos com o exemplo da Marina, uma mulher que tem um olhar otimista para a vida, mas que também se permite viver os seus lutos. Ela me contou que casou bem nova, criou cinco filhos e se separou depois de 20 anos de união. Eu costumo dizer que a minha vida começou aos parentes. Profissionalmente, a Marina já fez um pouco de tudo. Deu aulas de piano, vendeu pão para os vizinhos, vendeu produtos de limpeza num esquema porta a porta e vendeu até anúncios para a lista telefônica. A Marina também foi consultora imobiliária, profissão, aliás, que mais gostou de exercer. Gostava da liberdade que tinha de rodar pela cidade em busca de casas para uma grande rede comercial. Marina adorava dirigir. Eu vou dirigindo devagarzinho. Eu falo, cuidado, essa Marina está no trânsito. Quando eu tenho uma pessoa de idade assim, essa aí é uma Marina, cuidado. A gente tem que levar a vida na paz e na alegria, né? Porque já é difícil. Se a gente ficar com empecilhos, fica mais difícil ainda, né? O Parkinson chegou quando a Marina vivia um papel importante, o de avó. A data do diagnóstico ainda está bem guardada na memória. De 18 de dezembro de 2007. Nem me passou pela cabeça que eu tivesse Parkinson, porque eu não tinha tremor. Eu sempre escutei dizer que o Parkinson, a pessoa treme. E, na verdade, eu nunca tremi. Nem antes, nem agora. Eu não tremo. Tremo pouquíssimo. Talvez um dia mais agitado, mas não é o principal sintoma que eu tenho. Eu tenho rigidez, rigidez, dificuldade para andar rápido. Eu ando devagar. Mas o tremor nunca foi o principal sintoma do meu Parkinson. Até sentar frente a frente com a neurologista que bateu o martelo sobre o diagnóstico, a Marina passou por uns cinco médicos. Um aqui em São José que eu fui pelo SUS. Esse do SUS falou, a senhora tem Parkinson. Eu não quis acreditar. Foram diferentes especialistas e tratamentos iniciados sem sucesso. Seria mais que a fibromialgia. Mas era já algum problema do Parkinson. Porque ele... Agora eu sei que o Parkinson pode se manifestar até dez anos antes, né? Bom, eu acho muito importante as pessoas se analisarem, se perceberem. Porque no meu caso, uma coisa que era simples para mim, que era uma diferença desquisada, um pé diferente do outro, uma coisa que aconteceu muito tempo antes do meu diagnóstico, é um alerta para a pessoa que está se sentindo cansada, de confundir com outro tipo de doença. É importante se examinar, se perceber e anotar em algum lugar para, quando for ao médico, poder discutir melhor. Porque às vezes a gente não tem ideia de que um sintoma tão simples quanto uma diferença de pisada seja já uma perspectiva, uma possibilidade de ser um Parkinson associado ao braço que não acompanha o movimento da perna, associado à micrografia. São coisas sutis, mas que podem colaborar com o diagnóstico do médico. Um diagnóstico precoce, que é o que mais interessa no momento, né? Ouvindo a Marina, percebemos que chegar ao diagnóstico é como montar um quebra-cabeça, em que médico e paciente precisam trabalhar juntos. Também fiquei me perguntando, como é receber o diagnóstico de uma doença que vai de pouquinho em pouquinho, tirando o controle que a gente tem do próprio corpo? Sentimentos como tristeza, raiva e até impotência me acompanharam. A Marina sentiu um baque, mas me surpreendeu, ela também sentiu alívio. A minha reação foi de alívio, porque eu estava passando por uma situação que eu não sabia o que eu tinha. Eu tinha dor, tinha esse incômodo, a minha letra ficou pequenininha, sabe? A micrografia, que hoje eu sei que se chama micrografia, e uma lentidão para fazer as coisas. E aí, quando eu soube, eu já saí medicada de lá, ela já me deu prolopa na hora, eu já comecei a tomar e enfrentei. E eu não briguei com a doença. Eu falei, bom, já que é isso, vamos tratar. Tem remédio, vamos tomar, e vamos ver como é que funciona isso. Ainda sobre o dia do diagnóstico, a Marina guarda uma outra lembrança, a conduta da neurologista. Ela foi muito delicada ao falar, ela me preparou para ouvir. Eu acho que isso me confortou, sabe? Ela já falou, olha Marina, eu tenho que te dizer que você tem Parkinson mesmo. Eu, lógico, não gostei, quem é que gosta de um diagnóstico desse? Mas ela me preparou, olha, eu vou te dizer. Você tem Parkinson, eu vou te dar já o remédio, porque eu sou da linha que a gente não deve esperar a piora para poder tomar o remédio. Tem gente que não toma o remédio desde o começo, porque tem medo daqui a 10 anos do que pode acontecer. E eu falei, não, eu quero então tomar agora, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. E nisso se passaram quase 14 anos. E eu estou bem. A Marina que você acabou de conhecer não está sozinha. Outras 10 milhões de pessoas vivem com a doença de Parkinson no mundo. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do planeta, ficando atrás apenas do Alzheimer. Só tem um porém nessa história. Como o Parkinson avança mais lentamente que o Alzheimer, as pessoas enfrentam por mais tempo os desafios da doença. A doença de Parkinson é mais uma daquelas doenças para as quais a gente não conhece completamente a causa. Nós sabemos que existem fatores ambientais e genéticos que combinados levam à morte precoce de neurônios de uma região muito específica do sistema nervoso, chamada substância negra. Esses neurônios são responsáveis pela produção de um neurotransmissor, a topamina, que tem várias funções dentro do sistema nervoso. Então, a falta ou a baixa produção desse neurotransmissor é que causa todas as alterações ou a maioria das alterações motoras e não motoras da doença de Parkinson. Assim, a base para o tratamento da doença de Parkinson é a reposição desse neurotransmissor que está sendo produzido em baixa quantidade pelo nosso cérebro. Parece simples. Simplesmente, se meu cérebro não produz, eu vou usar uma medicação que vai repor esse neurotransmissor. Entretanto, os desafios da doença de Parkinson vão muito além do uso da medicação. Como foco da nossa conversa é o diagnóstico, vamos conhecer mais uma história. Vamos escutar o Walter, de Fortaleza. Logo no início, ele me conta que é casado, pai, advogado, ex-militar e empresário. Sempre foi esportista e chegou a jogar polo aquático como profissional. Depois de quase duas horas de conversa, posso dizer que o Walter também é um colecionador de histórias. Histórias dele, histórias da família, histórias que, inclusive, já viraram livro. Ele está escrevendo O Quarto. Em 2014, eu escrevi um livro. Em 2016, escrevi outro livro. Em 2018, escrevi outro livro. Isso me deu uma desenvoltura na cabeça fantástica. Quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo, assim, coração, com emoção. Sou muito emotivo, mas não tenho vergonha disso, não, porque eu vou fundo, eu vou fundo. Eu vou na coisa e incorporo mesmo com vontade. Do encontro com um antigo vaqueiro que trabalhou na fazenda da família ao encontro com a vitória de Samotrassio, estátua de uma mulher alada que está no Museu do Louvre, em Paris, tudo fica registrado na memória. E talvez sejam esses encontros que alimentem os pilares do Walter para se viver com o Parkinson. A primeira deles é ter a vontade de viver. Você tem que estar pronto para viver. Você tem que estar com vontade de ser curado todo dia. Hoje, o Walter tem 56 anos, recebeu o diagnóstico ainda na casa dos 40. E apesar das estatísticas mostrarem que a chance de ser diagnosticado com Parkinson aumenta em 10 vezes após os 60 anos, encontramos cada vez mais pessoas jovens recebendo o diagnóstico de Parkinson. Mas isso é assunto para um outro podcast. Voltando ao Walter, na época em que notou alguma coisa diferente com seu corpo, corria quase todos os dias à beira-mar. Trabalhava na sua empresa e estava conhecendo a mulher, Ítala. Estava solteiro e tinha acabado de conhecer a minha esposa atual, a Ítala, né? Então, o que é que acontece? Eu, correndo, senti uma dormência na perna, na perna esquerda. E nessa dormência, eu fui, eu achei que era a embreagem do carro, troquei o carro por um carro automático. E aí, o que é que faz? Aí eu resolvi ir a procurar um profissional. Eu queria chamar a atenção para a característica assimétrica do início da doença de Parkinson. Isso é muito importante. Vejam que a Marina, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente na perna direita. Essa sensação diferente, que ela não sabia definir exatamente, ela estava presente no andar, como também no dirigir, quando ela falava que ela precisava, inclusive, olhar para a perna. Aquela perna tinha uma resposta menos automática do que o esperado. No Walter, a gente encontra mesmo o relato. Também, ele relata como uma dormência, mas que pode ser fruto de uma sensação de uma perna mais pesada, de uma perna que responde de uma forma diferente da perna contralateral, da outra perna. E isso é uma característica da doença de Parkinson. Então, eu queria salientar aqui dois aspectos importantes. A primeira, a manifestação motora da doença de Parkinson, as primeiras manifestações, ou a manifestação que a gente chama de cardinal, ou seja, sem essa manifestação é impossível você te diagnosticar a doença de Parkinson, é chamada de pradinesia, que é caracterizada por uma lentificação do movimento, por uma sensação de que aquele membro não está mais respondendo aos nossos comandos, automáticos. E a segunda característica é que isso acontece de forma assimétrica, ou seja, você vai notar essa alteração primeiro em uma parte, em uma metade do corpo e depois na outra, sem que haja predomínio de lado. Na Marina foi à direita e no Walter foi à esquerda. Então, vamos prestar atenção, vamos esquecer a ideia de que o Parkinson é caracterizado pelo tremor para a gente ficar atento, então, para essas alterações mais discretas relacionadas à lentificação, à diminuição das respostas automáticas, seja de um braço e de uma perna, sempre começando de um lado do corpo. Assim como a Marina, o Walter demorou uns seis meses para ter o diagnóstico do Parkinson, uma realidade bem comum entre os pacientes mais jovens, já que a pouca idade dificulta esse processo. Veja, Carolina, que se já é difícil você fazer o diagnóstico de doença de Parkinson em pessoas com mais de 60 anos, aonde ela já aparece como uma das doenças prováveis, uma das doenças que aumenta a prevalência depois de 60 anos, é muito mais difícil para as pessoas que começam a doença de Parkinson antes de 40 anos. Essas pessoas, normalmente, elas têm um tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico muito maior e, muitas vezes, também passam muito tempo com diagnósticos errados, com diagnósticos de outras doenças, se não a doença de Parkinson. Por quê? Porque o médico que está fazendo o diagnóstico desconhece que a doença de Parkinson, apesar de ser mais frequente em idosos, ela também pode acometer pessoas jovens. Por isso, é tão importante que nós consigamos melhorar o treinamento dos médicos, seja do SUS, seja dos planos de saúde, e seja um tarrete privada, para que eles possam se apropriar melhor da doença, se apropriar melhor dos sintomas iniciais da doença, para que a gente consiga oferecer mais rapidamente o diagnóstico, tanto para pessoas jovens, quanto para pessoas idosas. O Walter, por exemplo, começou a sua busca pelo Clínico Geral. Fez teste ergométrico, ressonância de todos os órgãos, fez ainda uma bateria de exames de sangue, inclusive para detectar possíveis infecções. Finalmente, o neurologista fechou o diagnóstico de uma doença crônica e incurável. Nessa hora, o chão abre, você afunda, vai ao fundo do poço, e a primeira pergunta que ele faz é a seguinte, quanto tempo eu tenho? Porque na literatura antiga, mais antiga, que não tinha mais esses recursos de hoje, o Parkinson, você estava totalmente inválido aos 14 anos de Parkinson. Hoje, já com o avanço da ciência, ele está indo bem mais longe. Mas ele não deixa de ser uma doença degenerativa, progressiva e incurável. E a gente tem que entender, uns não aceitam esse diagnóstico quando chega até ele. E eu fiz diferente, eu penso diferente. Eu penso o seguinte, que depois da nossa maturidade, todos nós estamos no Parkinson. O que acontece é que uns estão mais acelerados, que são os verdadeiros doentes de Parkinson. E procurei encarar a minha vida assim. O diagnóstico da doença de Parkinson, na fase muito inicial dos sintomas, ele não é tão fácil. Ele é mais fácil quando a doença já está mais avançada, já os sintomas estão instalados, enfim, e já decorrer algum tempo do início dos sintomas. Mas, basicamente, o diagnóstico é feito pela combinação dos sintomas e sinais clínicos que o paciente apresenta, que são basicamente tremor, rigidez muscular, lentidão de movimentos, alteração de postura e equilíbrio. Não necessariamente todos eles presentes ao mesmo tempo, mas algum deles. Combinado com uma evolução progressiva, os sintomas tendem a progredir com o passar do tempo. E há uma normalidade dos exames de neuroimagem. Então, normalmente, os exames do cérebro, tomografia, ressonância magnética, são normais na doença de Parkinson. E é desejável que o paciente tenha o exame feito, especialmente no início dos sintomas, para que a doença não seja confundida com outras patologias neurológicas que podem se assemelhar à doença de Parkinson. E costumam ter alteração no exame de imagem. A doença de Parkinson costuma ter um exame de neuroimagem usualmente normal, tradicionalmente normal, exceto com alguns exames muito específicos que podem ajudar no diagnóstico, mas não são decisivos. Esse é o doutor Henrique, contando para a gente que o diagnóstico é feito a partir da avaliação clínica, e a maior parte dos exames serve para descartar outras hipóteses. Ou seja, mais de 200 anos depois que o Sir Parkinson descreveu o que chamou de paralisia agitante, na Londres, de 1817, o olhar aguçado do médico continua a ser fundamental para detectar a doença de Parkinson. Aproveito a conversa com o doutor Henrique e compartilho com ele a história da Marina. Conto para ele que a principal queixa dela era a dor, e ela não apresentava tremor. Esse exemplo dessa paciente com dor, que foi o sintoma inicial que levou ao médico e fez todo o trajeto até o diagnóstico do Parkinson, não é comum isso acontecer, mas isso acontece na prática, sim, embora não seja comum. Porque o Parkinson tem os sintomas não motores, né? Eu fiz menção aos sintomas motores como necessários para o diagnóstico, mas muitas vezes você tem os sintomas não motores da doença que podem até inaugurar a doença e para depois virem os sintomas motores. Então, dor, difuso, pode ser um sintoma de Parkinson, sim. Existem outros sintomas, alterações do sono, sono muito agitado para alguns pacientes, pode ser um sintoma inicial. Sintomas depressivos podem ser também sintomas iniciais da doença, constipação intestinal, perda do olfato, todos são sintomas não motores que podem até abrir o diagnóstico da doença. Além do exame clínico neurológico bem cuidadoso e de exames de neuroimagem, o doutor Henrique chama atenção para um outro procedimento que é bem importante na rotina de investigação em um paciente com suspeita de Parkinson. Um outro ponto que é decisivo é se ele já tomou algum medicamento antiparkinsoniano, especialmente medicamentos à base de levodopa, saber se a resposta ao tratamento esteve presente, se o paciente responder ao tratamento. Isso ajuda no diagnóstico, porque quem responde bem, usualmente, ao medicamento antiparkinsoniano, especialmente a levodopa, é a doença de Parkinson. Então, na história clínica, se o paciente já esteve em uso de algum medicamento, é importante checar como foi a resposta. Nesse cenário, qual a vantagem do diagnóstico precoce? Quem conta para a gente é a Maria Elisa. Essa é uma ótima pergunta, Carolina. Será que é mesmo melhor eu saber precocemente que eu tenho uma doença progressiva e incurável? Algumas pessoas podem pensar, bom, já que é incurável, é melhor eu saber o mais tarde possível. Mas isso não é verdade, Carol. Por quê? Mudanças de hábitos, aumento da atividade física, entre outros, podem ajudar a melhorar a evolução da doença, a retardar a evolução da doença. Então, o quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance a pessoa vai ter de se beneficiar dessas mudanças de hábitos, desse aumento da atividade física, de aumento da estimulação cognitiva, para prevenir, então, a evolução da doença. Além disso, a doença, todas as doenças neurodegenerativas, não só a doença de Parkinson, elas são muito vulneráveis ao estresse. E eu passar anos sem saber o que eu tenho, notando que meu corpo tem alguma coisa diferente, mas sem ter o diagnóstico, sem saber o que eu tenho, é um fator de estresse que pode acelerar a evolução da doença. A partir do que disseram, me perguntam se os nossos profissionais da saúde estão preparados para as demandas de um país que está envelhecendo rápido. Só para vocês terem uma ideia, em 1950, 4,9% da população brasileira tinha mais de 60 anos. Em 2020, esse percentual de idosos chegou a 14%. Cerca de 650 mil brasileiros ingressam na terceira idade por ano. Isso equivale à população inteira do estado de Roraima em 2021. Nesse contexto, ter um vínculo consistente com o médico, com uma equipe de saúde, faz toda a diferença, tanto no SUS, quanto na rede particular. Então, ter um médico que o conheça faz muita diferença. Ele já conhece a resposta do paciente, já conhece o quanto o paciente é aderente àquele tipo de tratamento, nos tipos de reação adversa que ele já teve. Tudo isso faz diferença na evolução. Eu concordo completamente com o Henrique. É fundamental para o enfrentamento de qualquer doença crônica, o vínculo entre a pessoa e a equipe de saúde, incluindo o médico. Mais do que o vínculo, é importante que a pessoa mude de posição dentro desse processo de saúde. Que a pessoa saia de uma posição passiva, onde o médico fala o que ela tem que fazer, o fisioterapeuta fala o que ela tem que fazer, o fonoaudiólogo fala o que ela tem que fazer, e ela apenas segue, ela apenas obedece, para um papel ativo, um papel onde essa pessoa busca informação sobre a sua doença, para que ela possa compartilhar compartilhar as decisões, para que ela possa conversar com essa equipe de saúde, com o médico, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, sobre as opções de tratamento, sobre como ela, especificamente, essa pessoa que vive nesse ambiente, responde a esses tratamentos, quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, para que essa relação de longa data, vamos lembrar, então, que uma pessoa pode viver com partos 10, 20, 30, 40, até 50 anos, se o diagnóstico for feito, por exemplo, na terceira década da vida, ela vai conviver muito tempo com essa condição de saúde. Então, ela precisa tomar decisões durante todo esse curso, que tem que ser decisões assertivas, junto com essa equipe de saúde. Uma coisa é certa, do mesmo jeito que o vínculo com a equipe de saúde é importante durante todo o tratamento, ter vínculos fortes, uma rede de apoio, é fundamental também no momento de compartilhar o diagnóstico. Para algumas pessoas, esse processo é imediato. Família, amigos próximos, e colegas de trabalho, logo ficam sabendo, como aconteceu com a Marina e com o Walter. A Marina foi acompanhada pela irmã na consulta em que foi diagnosticada. Já o Walter, teve a companhia da namorada. Ele chegou a perguntar para a Ítala se ela continuaria com ele, agora que sabiam da doença. Eu fiquei pensando como ela estava vendo aquilo ali, sabe? Sem eu saber, meu cunhado, que é médico, chamou ela e contou tudo sobre o parque. e eu não sabia disso aí. Então, como dizem toda vida, a gente se emociona com essas passagens, porque ela acreditou. Até eu brinco, dizendo assim, não sei se depois, se a gente já está junto há mais de 11 anos, se ela daria a mesma resposta. Eu até brinco, né? Nunca perguntei também. Mas ela tem me dado um apoio enorme. Conviver com o Parkinson é um processo que envolve luto e renascimento. Luto pela vida planejada, sonhada, e o reconhecimento de que a gente controla muito pouco, pouco mesmo da vida, que somos vulneráveis e que a imprevisibilidade é constante. Olha, tem momentos assim que é duro. E você procura fazer tudo como se estivesse normal. Para você não exigir cada vez menos da família. Não procurar ah, bota aqui minha cabeça. Se você consegue, vá lentamente e faça. Vista uma roupa, vista a calça, vestir a meia, o sapato, amarrar o sapato. Tudo isso aí leva tempo para o doente de Parkinson. Às vezes, a gente marca um jantar e se eu for fazer, se eu for levar assim, marcar no relógio o tempo que eu, hoje, para tomar banho e me vestir, eu levo meia hora. É meia hora para fazer isso. Porque você se vira lento. Daqui a pouco você tem que passar o sabão. Daqui a pouco tem que fazer a barba. Daqui a pouco tem que... E aí vai. Vestir a roupa. Vestir a roupa é outro problema. aquela de do... E outra coisa, quando o corpo vai ficando rígido, dói tudo. Dói você sentar no vaso. Dói. Dói. Dói você sente doer. Mas aí, mas você vai resistindo a essa dor. E você vai lutando contra isso. uma coisa incrível. Incrível. Mas, eu sempre digo para Deus, o que você conseguir fazer, faça. Faça. Aproveito esse gancho para falar que tanto a Marina quanto o Walter faziam muito pelas pessoas com Parkinson. informam, orientam, apoiam, dividem as suas trajetórias sempre que podem, como fizeram aqui. E fazem, sem maquiar a verdade, mas mantendo a esperança. Então, mesmo que a Marina toque o piano mais devagar e a passada do Walter seja mais lenta, ainda tem música em casa e a brisa do mar continua batendo no rosto. Isso mesmo, Carolina. Ninguém planeja ter uma doença progressiva e incurável como a doença de Parkinson. Ninguém aos seus 20, 30 anos pensa, ai, quando eu chegar nos 60 anos eu vou ter doença de Parkinson. Isso é simplesmente uma coisa que cruza o caminho das pessoas sem que a gente entenda completamente por quê. O importante é o que fazer quanto nós cruzamos com esses eventos inesperados da vida. E nisso acho que a Marina e o Walter nos deram uma aula sobre como é possível se reinventar, como é possível mudar o olhar mais do que isso, como é possível sair de si em direção ao outro, tentar fazer desse desafio um propósito. Então, como eu disse no começo, eu acho que esse nosso podcast é muito mais do que o tiaquinóstico da doença de Parkinson, mas é sobre a gente se reinventar quanto cruza com o tiaquinóstico de alguma coisa incurável. Lidar com o inusitado da vida é mesmo um grande aprendizado, Maria Elisa, e é com esse convite para reflexão que o nosso episódio está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia até aqui. Esse foi o podcast Vivo com Parkinson, uma iniciativa do CEPID Neuromate, Centro de Pesquisa e Inovação e Difusão em Neuromatemática com o apoio da FAPESP. Se você ainda não conhece o trabalho da Rede Amparo, acesse o site que está no descritivo do programa. Você também pode acompanhar a Rede Amparo pelo Facebook e pelo Instagram seguindo o arroba Rede Amparo. Se preferir, mande uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. A gente quer te ouvir. Nosso número é 11 970 1817 Uma referência direta ao ano em que James Parkinson descreveu pela primeira vez a doença. Direção Eduardo Vicente Edição Thaís May Carvalho Até o próximo episódio!